E aí, começando o Fala de Cobertura, hoje especial com o nosso convidado, respeito convidado, Serginho, nosso convidado, João Carvalho, diplomata e desequilibrado da internet. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, Serginho. Boa noite, meu querido João. Você é natural de Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. Natural de Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. Hoje eu estou especialmente aqui com a camisa do Lelesquense, né? Lelesquense. E você... Qual as notícias que você traz do... É só análise do futebol mineiro, João? Cara, é tipo... Nesse ano. O futebol mineiro, ele está num ponto em que talvez o Cruzeiro, no ano que vem, se inscreva no Campeonato Espanhol para chegar num nível mais correlato ao que está acontecendo. É habituado a disputar o Campeonato Mineiro, que só tem dois times, né? De repente, disputar o Campeonato Espanhol, que também só tem dois times, vai se adaptar facilmente. O que você acha do futebol mineiro? Está muito bem ano passado, esse ano, né, Serginho? Com certeza, Daniel. Com certeza, João. E o João, futebol mineiro, sempre um futebol muito competitivo, mas segundo eu tive conversando essa semana com o pai e o vovô, o pai e o vovô falou que o Cruzeiro não ganha esse ano. Não ganha. Não ganha esse ano. Eu acredito em qualquer coisa. Por exemplo, já me ligaram às três horas da manhã e falaram que o cara deu uma voadora pelada numa delegada. Eu acredito nas coisas. O futebol mineiro ganhou tudo ano passado. Sim, ganhou. Esse ano também vem bem. A contrária dos times cariocas, qual o risco do Cruzeiro ganhar um Campeonato Carioca ano que vem? Lendas Esporte! Seu amigo Aquaplay, Rafael Mordente, vinha comentando comigo sobre a existência num passado não tão distante da Selegalo. E eu fiquei muito curioso a respeito. Já ouviu falar da Selegalo, Serginho? Não. Eu fiquei muito curioso a respeito do que seria a Selegalo e começou a falar a escalação pra mim e começava com o Veloso no gol. Luiz Carlos vem aqui na lateral direita e eu pedi pra ele parar. Provavelmente não era futebol, Rafael. O que que é isso? A Selegalo foi um dos maiores projetos do Atlético e como todo grande projeto do Atlético fracassou miseravelmente, que é o que o Atlético faz com maestria. É a característica do Atlético. E o que aconteceu foi o seguinte, a Selegalo era baseada no craque neto. Craque neto... Ele já comentarista. Ele era repórter de campo. 1,75m, 118kg, super bem distribuídos na época. Ele tava no auge da sua forma. E ele levou a Selegalo mais ou menos no mesmo lugar onde o Sávio levou o Flamengo na sua volta. Muito bem. O neto, você falou comigo, que jogou uma partida durante esse período de Selegalo. Ele jogou uma partida durante esse período todo de Selegalo, que foi quase um ano assim e tal. Mas pelo lado bom, o Atlético ainda tá pagando a Selegalo até hoje. Parabéns, Atlético Mineiro! Parabéns, craque neto! Por mais essa grande conquista. Vamos falar aqui de uma situação curiosa que tá se configurando esse ano no futebol brasileiro. Que é um reflexo do ano passado que tivemos. O Fluminense, que deveria ter sido rebaixado, não é isso, Serginho? Com certeza. O Fluminense que conquistou o rebaixamento dentro do gramado. E foi virgolosamente roubado pela Portuguesa de Esportes. Portuguesa de Esportes roubou a vaga do Fluminense na Série B. Nos tribunais. De forma injusta. Uma manobra lamentável da Lusa. E aí a Portuguesa ganhou a oportunidade de disputar um campeonato mais fácil, indo pra Série B. O Fluminense teve que arcar com o ar do campeonato da Série A. E tá arriscando o Fluminense pra Libertadores e a Portuguesa ganha pra terceira divisão. Ô João, isso é o que? A prova de que Deus não existe? Cara, eu acho que isso é a prova que talvez a Portuguesa já esteja aberta há tempo demais. Porque a melhor coisa que tem hoje no Canindé é a churrascaria que tem embaixo do Canindé. Tem um rodízio de carne ótimo naquela churrascaria e aquela churrascaria podia aproveitar o campo como um espaço de festas e eventos. Um estacionamento. Até pra criação dos animais. Até pra criação dos próprios animais. Que manteria o gramado em perfeitos condições. Poderia fazer que nem eles fazem com lagosta em alguns restaurantes, que você escolhe a lagosta viva que você comer. Poderia fazer isso com o boi. Os bois ficariam ali pastando no gramado da Portuguesa, não querem ideia. A pessoa entraria na churrascaria, escolheria o boi que ia querer comer. O boi levaria uma forte palma na cabeça na mesma hora. Ela faleceria ali e aí seria uma grande refeição com toda a família. E outra coisa, se você mata o boi... O que foi? Você não sabe? Lagosta é um crustáceo. Sabe o crustáceo? É um animal. Muito bem. O que você pode completar? O que eu ia falar é o seguinte. Não apenas você leva a carne do próprio boi, como você ainda pode fazer sapatos e vestimentas para toda a sua família com o boi que você mata. Tivemos aí casos curiosos de punições muito fortes nesse campeonato, como o atleta Petrus, que é aquele rapaz que tem a sobrancelha muito bem feita no Corinthians, que no primeiro julgamento foi condenado há quanto tempo? Seis meses. Seis meses, porque agrediu o juiz pelas costas. Só isso que ele fez. E aí houve um segundo julgamento. E aí a pena abrandou um pouco. Se eu não me engano, dois jogos de suspensão. Dois jogos. Se houver um terceiro julgamento, ele pode correr o risco de ganhar 50 reais e ainda por cima poder dar um soco na cara do juiz de novo. Ele vai ganhar 50 reais do juiz e o juiz vai pedir desculpa pela nucada que ele deu no cotovelo do Petrus. E você tem algum comentário em relação ao STJD? Não tenho nenhum comentário em relação ao STJD. Daniel, inclusive, tenho medo do STJD. O caso famoso do futebol de salão infantil, que é quando o Marcelinho Carioca, numa discussão de vestiário, quando ele jogava futebol de salão, que ele pegou um azulejo. E no rapaz do time dele que estava desamarrando o tênis, ele pegou o azulejo e bateu de baixo para cima na face do menino. Foi completamente desfigurado. Hoje o Marcelinho Carioca é candidato a deputado federal. Muito bem. Vamos falar aqui do jogador idoso, Dalásio, Joseph Marie Minella. Serginho, você está familiarizado com esse atleta? Já estou familiarizado com esse atleta. Sabe quantos anos ele tem? A foto dele aí, um atleta realmente que está completamente em forma, Daniel. Sabe quantos anos ele tem, Serginho? Não sei quantos anos ele tem. 17 anos de idade, Serginho. É o que ele alega. Porque ele é de camarões e aparentemente a vida lá é muito difícil e faz isso com a pessoa. Com certeza, rapaz, ele deve ter sofrido muito na infância, Daniel. Porque ele amadureceu realmente com uma velocidade impressionante. Eu acho um absurdo o que vocês estão falando, porque os netos dele tiveram na apresentação dele na LASO e todos falaram que ele tinha 17 anos. É, e você vinha levantando a hipótese de uma possível data de atleta de cimento em ano de sexto, não é isso? Exatamente. Eu acho que ele nasceu em 29 de fevereiro e, portanto, ele só comemora aniversário a cada 4 anos. Então, ele, de fato, tem 17 anos comemorados em ciclos olímpicos. Deve ser 17 anos realmente porque a LASO fez uma pesquisa, não sei que tipo de pesquisa, mas fez uma investigação e chegou à conclusão que ele realmente tem essa idade e só teve a infância muito difícil. De repente, a infância difícil é por isso. Uma criança que só faz aniversário de 4 em 4 anos deve ser difícil, deve ser triste para a criança passar 3 anos sem fazer aniversário, sem ganhar presente. E agora? Se ela vai olhar no calendário, não tem o dia do aniversário dela. A criança se desespera. A gente sabe que criança é realmente um mal que vem assolando sociedades do mundo inteiro. E se não fosse o agente dele, Paulinho Kobayashi, um homem sério, um homem que sempre respeitou essa questão de idade, a gente não sabe se ele teria chegado na LASO com 17 anos de idade. Quantos anos tem o Fred, Serginho? Você tem informação disso? Parece que o Fred tem 23 anos. Um pouco mais velho. Mas o Fred a gente ainda está medindo em anos cachaça ou anos de idade? Não sei. Pode ser que também seja em anos comanda de barra. Estamos nos deparando com a notícia sobre o atleta Valdirã, João. Você lembra desse atleta? Eu lembro desse atleta, jogava no Vasco e aparentemente ele gostava de se forçar em cima de mulheres. Eu lembro de alguns cânticos das torcidas rivais. Um grande compositor. Um atleta que é um grande compositor de músicas esportivas. Valdirã. Valdirã. E hoje, infelizmente, foi encontrado em situação deplorável. No interior de Alagoa, se eu não me engano. Ele foi encontrado. Ele foi muito bem no treino. Mas aí ele viu um gala que é cinco. E ele viu quantas pedras que aquilo dava. E aí bateu aquele momento Jobson. E tudo se desencarnou. Muito bem. Vamos encerrando aqui o nosso fora de cobertura especial Lendas do Esporte. Você tem alguma boa noite, alguma despedida especial, Serginho? Queria mandar uma boa noite pra um amigo que eu conheci semana passada numa festa de criança que é o nosso querido Tomás Daniel. Que tem apenas oito meses de vida, mas já apresenta um grande futebol. Inclusive um atleta que, com certeza, quando ele estiver dando seus primeiros passos, gostaria de levar pra sua apreciação. Tem interesse nesse atleta. É uma idade boa pra começar a observar esse atleta. Assim que for possível saber se ele é destro ou canhoto, que a perna dele estiver formada o suficiente, e a gente, com certeza, vai já cadastrar esse atleta nos meus arquivos. Gostaria de uma comissão também. Muito bem. João, boa noite. Um recado final? Eu quero dar um boa noite no estilo de Yuji Tamashiro, que eu acho que é uma pessoa que representa muito a nossa sociedade hoje. Quem é Yuji Tamashiro? Yuji Tamashiro é o cara que dava os Playstation naquele programa Bom Dia e Companhia. Pode prosseguir. Tchau, tchau. Eu acho muito importante isso. A sociedade tem que saber quem foi Yuji Tamashiro. Muito bem. Boa noite. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser. Se você não quiser, você não precisa.